Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 He's back! Ima de piranha 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 Aquele pique, só coro brabo A mão de proibido, porque o vizinho rato Com renação perfeita, serve de maconha E a viciou, tá tudo curtindo a onda Aquele pique, só coro brabo A mão de proibido, porque o vizinho rato Com renação perfeita, serve de maconha E a viciou, tá tudo curtindo a onda Só sou o cadeno, você tá dando a vida Só sou o cadeno, você tá dando a vida Só sou o cadeno, você tá dando a vida Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova bola É o DJ Holanda E a viciou, tá tudo curtindo a onda E a viciou, tá tudo curtindo a onda E a viciou, tá tudo curtindo a onda E a viciou, tá tudo curtindo a onda